Bom galera, esse vídeo é para poder estar agradecendo os dois mil inscritos aí do canal, desde já muito obrigado por você estar se inscrevendo no meu canal, que está ajudando o canal de uma forma a crescer, o canal que vai fazer um ano ainda é um canal novo, tem muitos vídeos para poder vir aí, para poder tentar ajudar vocês aí, que são inscritos aí no canal. Muito obrigado por vocês terem se inscrevido no canal CH Construção, que é um canal simples, que tenta passar um pouco de conhecimento de construção de obra aí para vocês. Beleza galera, vou estar postando esse vídeo comemorativo aí aos dois mil inscritos, mas vai ser um vídeo foto, só com fotos mostrando a parte bruta de alguns serviços que eu já fiz, não deu para colocar todos, mas é alguns aí para poder estar comemorando aí os dois mil inscritos do canal. Então galera, muito obrigado mais uma vez os dois mil inscritos aí do canal, e vocês que participam aí e visitam o canal, muito obrigado mesmo, é um agradecimento do canal CH Construção, é um agradecimento de Charles Gomes. muito obrigado galera, fiquem aí com o vídeo foto, e desde já, muito obrigado. e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí